MÚSICA Ah tá, sim Não, porque é engraçado né, porque fui eu que paguei Ah é? Você vai jogar isso na minha cara agora? Não, não é isso né Ah, mas a minha mãe sempre me falou Não casa minha filha, não casa Porque homem é tudo igual Ele vai fazer você largar sua vida profissional A tua vida pessoal, pra quê? Pra cuidar de casa, pra cuidar dos filhos, pra cuidar do cachorro E aí um belo dia, quando você disser pra ele Tira a merda do pé de cima do meu sofá Ele vai fazer questão de jogar na tua cara que foi ele quem pagou E a profecia se concretiza Eu já falei que eu não gosto da sua mãe? Hoje não, querido Pois bem, tá dito então, velha chata E o pé? Eu já tirei o pé, o que foi agora? Tirar o pé do sofá e colocar na mesa não significa nada Tira a bola da merda do pé de cima da minha mesinha É meu bem, vou te falar uma coisa Esse seu sentimento de posse ainda vai te fazer mal Você quer saber? Eu não tô afim de brigar Eu não quero brigar com ninguém A única coisa que eu quero é assistir meu jogo em paz É só isso E se não for pedir muito, será que a senhora poderia pegar uma cerveja pra mim? Meu Vitor Aí o cama Falta marcada lá Chegou bicando O branco Claro, amor Chegou dando bico no branco Um tonto do Brasil O jeito pra ele é tudo festa É proxo O que que é isso? A cerveja não era pra mim? Onde é que você vai uma hora dessa, tá maluca? Primeiro Primeiro Que o jogo não é mais seu Segundo Que eu também não sou mais o seu bem Ah, minha cerveja? Oh, foi tardinho Era a última Tchau Do Brasil Do Brasil Do Brasil